Música Letícia Gabriele tem apenas um ano e nove meses e já entrou para uma triste estatística. Ela é uma das quase 350 pessoas que são atendidas todos os anos vítimas de ataques de cães. E isso só neste hospital de Curitiba. Em geral, o maior número de acidentes que chegam no caju são de crianças, abaixo dos 12 anos, e onde essas crianças acabam sendo vítimas de mordedura na região superior do corpo, predominantemente na face e na cabeça. Para tentar diminuir o número de ataques, o hospital lançou uma campanha de conscientização e prevenção de acidentes com cães. Uma cartilha traz dicas de como educar o cachorro e identificar sinais de agressividade. Legenda Adriana Zanotto